Oi, uau, do meu canal do YouTube, oi pessoal 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 do meu canal do YouTube. Você vai brincar com quem? Onde você está? Fala para o pessoal do seu canal onde você está. Aqui é o que? É uma sorveteria? É? Ih, tem balões, tem sorvete, tem jujuba. Eu vi. Tem suco? De aventureiros. Ah, é, de aventureiros. É? E a Ninha? A Ninha vai brincar com você? Vai, Ninha. Dá um tchauzinho para o pessoal do canal do Pedro. Manda um beijo para o pessoal. Vamos brincar, então? Um, dois, três e? Qual é a de menina? Ih, que legal. A Ninha vai mergulhar aqui, Pedrinho, ó. Cadê? Eu quero ver os dois mergulhando. Caramba! Mergulha, Ninha. A Ninha também sabe. Mergulha, Ninha. Mergulha, Ninha. Mergulha. Ih! Pedro afundou, hein? Eu acho que você afundou. Ah, encontrei o Pedro. A Ninha parou de mergulhar, hein, Pedrinho. Eu não falei. Não? Tem o quê? A mamãe. Tem carrinhos? Sim. Tem carrinhos. Tô vendo. Ih, tem vários, de várias cores. A Ninha tá brincando com um da Minnie, hein? Esse também. É? Fala pro pessoal. Esse daí é o quê? É da Minnie? É da Minnie? É? Vamos mostrar pro pessoal? Mostra, pessoal. Quem te deu esse carrinho da Minnie? Ah, foi a mamãe. O Pedro tem um do Mickey, hein? Sabia? Mostra, mostra como é que esse faz. Mostra pra Ninha como é que esse faz. Eu tenho. Você tem? Mostra lá pra Ninha. Deixa eu ver. Vamos mostrar pro pessoal. Vem, Ninha, mostrar pro pessoal. Quantos tem? Vamos contar. Vamos ver se vocês sabem contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. Ih, o Pedro acho que pulou um, hein? Vai, é a vez da Ninha contar. Conta, Ninha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu acho que é a vez da Ninha agora. Vai. O carrinho mergulhou também, hein? Não, o carrinho deu uma cambalhota. Deu uma cambalhota? Ih, vamos ver se a Ninha também sabe. Vamos ver se a Ninha sabe. Vai, deixa a Ninha. Ih, a Ninha sabe também. Vai, agora é a vez do Pedrinho. Depois é a vez da Ninha de novo. Depois. PBarquinho. Aaaaah! Aaaaah! Aira! Aira! Um carro em cima do outro? Eita, a Ninha vai virar, hein? A Ninha quase virou. Mergulha, Ninha. Os dois, os dois, devagar. Não empurra a Ninha, não. Devagar, cara. Devagar. 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 Um, dois, três e... Vai, um, dois, três e... Ih, estão saindo as bolinhas. Estão saindo as bolinhas da piscina. A vovó vai brigar, hein? Não. Não, aquele... Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Não, não. Não, não. Vai, fala com... Fala com o pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Dá um beijo. Dá um beijo, Ninha. É de você, Ninha. É de você, Ninha. É de você, Ninha. Fala tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até o próximo... Tchau, Ninha. Tchau, Ninha. Tchau, Ninha. Tchau, Ninha.